A Globo exibe o filme Férias da Família Johnson, na sessão da tarde, desta quarta-feira, 13, às 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Família muito incomum tenta sobreviver a obstáculos incríveis em uma jornada através do país rumo a um encontro anual de família. No caminho, terão que enfrentar um caminhoneiro psicótico, dar carona a um aficionado por feitiçaria, e desmascarar os perigos de uma banheira em um estranho hotel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho